E aí pessoal, vou estar ensinando pra vocês um método de Guardian Rift Que é pra crafting rápido Ele é um minigame, como vocês podem ver Pra fazer esse jogo vocês tem que completar a missão The Temple of the Eye E pra fazer essa missão vocês tarta ela em Alcarid E precisa entrar no abismo de Wilderness Completar Rony Mysteries E ter 10 Unicraft E aí vocês entram lá no Google, pesquisa certinho É bem rápida a missão E vale a pena Vou mostrar pra vocês o porquê Então o minigame começa em 30 segundos Então vocês se preparam Espera os 30 segundos E como tem bastante jogador nesta área Então vai dar pra fazer até 10 monstros ali Então espera os 30 segundos Vocês vão gastar em torno de 1 minuto pra fazer os 10 Geralmente o pessoal não perde tempo com isso Porque eles estão mais focados em Runicraft Então se for ver já é 800 XP de crafting que você vai poder ganhar Ali já tinha um feito, mas não faz diferença A gente aproveita, vai fazendo as 10 Volta na mesa Pega a Sil Faz o monstro E vai fazendo esse ritmo aí Até completar os 10 Bem tranquilo Ninguém vem atrapalhar Bem de boa E aí a gente vai passar pra segunda parte Mais 2 Ok Pega mais uma Mais uma Mais uma Urna Pra garantir E aí vai pra Nordeste Vocês vão ver que tem uma rocha ali Que dá pra você escalar Desce nela E aí a partir daqui é o seguinte Como vocês podem ver ali Tem um Os segundos rodando ali em cima É o tempo que falta pra começar um minigame Então O pessoal que quer o Powering Crafting Eles vêm já logo de cara Nos 2 minutos E ficam minerando aqui Como a gente tá focando em crafting Faz esse esquema que eu mostrei ali Anterior Aí depois O foco é você juntar em torno de 300 Altas Essência Então É só ficar minerando aqui Até coletar o recurso Ao mesmo tempo Vocês já vão tá ganhando um XPzinho Em Em Mining Né Ali em cima Vocês podem ver que existe um O nome Guardian Power Né Quando chegar a 100% Acaba o minigame Geralmente é em torno de 10 minutos Então Dá tempo de vocês minerar tranquilo aí Sem pressa Cada essência que vocês coletar Vai Vai dar 5 XP De De crafting Então Se vocês pegar 300 Conseguir fazer até 400 Vocês vão garantir aí Pelo menos 1500 A 2000 De crafting XP Mais O XP da mesa Que também no finalzinho Tem uma outra dica Que eu vou dar pra vocês Beleza Coletamos ali Bastante Agora Escala de volta E aí vem a parte boa Que é o XP Vai voltar lá pro início Vocês vão ver a mesa Work table E aí a parada vai ser Vai ser bem simples É só clicar pra fazer as runas Você vai precisar de um teaser Pra poder fazer E E ele faz muito rápido Vocês podem ver que o XP Tá caindo ali 5, 5, 4, 5 É muito rápido Assim que lotar o inventário Vocês simplesmente vão dropar As runas Que vocês criaram E vai continuar fazendo Como ali eu juntei 400 Então eu tenho pelo menos 2000 de XP Pra pegar Então é só ficar fazendo As unicenses Craftando elas E depois Dropá-las E voltar A fazer esse loop XP compensa demais E nesse tempo Guardian Power O pessoal Tá fazendo ali O runicraft E vai subindo Até os 100% Então Vocês não precisam Ficar preocupados Porque o restante da galera Tá fazendo minigame Então Mesmo se falhar Vocês ainda vão ganhar XP Porque aí tem A última parte Que é a da mesa E logo logo Eu vou explicar Pega Dropa E fica fazendo E aí E aí Ok Está chegando Perto de 100% Guardian Power E agora Vem a parte principal Que é mais um pouquinho De XP Fazendo os monstros Ali Então Quando você vê Que estiver chegando No 100% Volta lá Perto da mesa Que você pega A urna Tá vendo ali Aí Quando o Guardian Ele finalizar o minigame Vocês vão ter um tempo Que dá tempo De fazer 5 monstros E no caso Vai ganhar mais um pouquinho De XP Antes de começar O minigame De novo Então pega Vai fazendo os monstros Aproveita esse tempo Que os players Estão entrando E saindo E faz mais monstros Para ganhar XP E aí Vai começar A contagem De 30 segundos De novo E vocês vão Fazendo esses loops Aí Garanto para vocês Que é um bom XP Um método Muito bom E Não precisa ficar Correndo para os lugares Aí Em busca de recurso O melhor método Que eu encontrei Aí Para pelo menos Um low level Subir até um nível 50 Pelo menos E aí E aí E aí E aí E aí E aí